Chegue parceiro, vamos falar sobre os direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Você já viu que está difícil ganhar dinheiro honestamente trabalhando nesse país? Absurdo. Não é? É uma situação complicadíssima. Hoje vivemos numa fase de terrorismo. É, é a situação... Sai de casa e não sabe se volta. Para o comerciante e aquela sensação de que trabalha, trabalha, trabalha para pagar salário para o bandido. É isso. Mas tem muita gente aqui que ainda quer trabalhar, que quer saber quais são os seus direitos e a gente vai explicar para todo mundo. A primeira pergunta de hoje, Paulo, é para a Gerlânia Cruz. Ela quer saber o seguinte, como é que eu faço o cálculo para uma doméstica que trabalha 22 horas semanais? Ela tem direito a uma folga por semana também? Ela está falando aqui da Paraíba. É muito simples, você divide o valor do salário mínimo por 220, que chega o valor de uma hora, uma hora de trabalho. Isso é multiplicar. Algumas podem trabalhar 44? É, até... Ela tem... A jornada de trabalho pode ser de 8 horas diária com mais 2 horas extras. É isso. Pode ir. No caso da doméstica. Mas é bem flexível, né? No caso de 22 horas, está ok. Pergunta que vem de Cabedelo é do Carlos Max. Ele diz assim, olha a história, vamos lá. Um professor de academia, eu imagino que um personal trainer, que trabalha de segunda a sábado e recebe o salário por hora aula, deixa de receber a remuneração em dias em que a academia está fechada, tipo feriado, paralisação, etc., quando independe de sua vontade? Pode ser algum. Ele é um trabalhador, tem carteira assinada, o seu contrato é por hora aula, ele tem uma carga horária. Se cai um feriado, ele não vai ter direito? Quer dizer que o professor que recebe por hora aula não tem direito a feriado? Imagina. Não tem direito ao repouso semanal remunerado? Um exemplo, o sindicato da categoria fecha a academia, determina o fechamento, é culpa do depo? Não. Ele tem que receber, sim. Desse caso aí, é para aquele funcionário que é funcionário da academia. Ele é funcionário da academia, porque ele tem carteira assinada. Tem personal trainer que trabalha... Não, aí é outra história, personal trainer é um profissional liberal. Aí não, ele é professor da academia, tem carteira assinada e tem um salário ajustado por hora aula. No feriado, ele tem direito a receber sim. Não tem desconto nenhum. Na hipótese alguma. O José Nildo do Nascimento, aqui da capital, ele faz uma pergunta cuja resposta pode ser um pouco longa, mas a gente vai explicar. O portador de uma deficiência, tipo poliomielite, no caso, tem direito a uma aposentadoria diferenciada junto ao INSS? Tem, Patrícia. Já existe aposentadoria especial para deficientes físicos, no caso do INSS, no Serviço Público Federal. Ainda não foi regulamentado, mas os servidores públicos estão entrando com mandato de junção e aplicando na legislação da Previdência. A gente tem aqui uma arte, uma resposta, para colocar bem direitinho como é que isso tem uma graduação. Essa aposentadoria, o tempo de contribuição pode ser reduzido de 2 até 10 anos. Certo. Ele é submetido a uma perícia médica, certo? Se for uma deficiência leve... Ele basta ter 33 anos de contribuição, se homem e 28 mulher. Certo. Moderado, 28 anos de tempo de serviço, homem e 24 mulher. E se for grave, com 25 anos de tempo de serviço, se homem e 20 anos, mulher, ele se aposenta com direito aos proventos. Está na lei desse jeitinho. Tudo certo. Está vendo, José Nildo, você perguntou... Na maioria das vezes, os proventos são integrais. Integrais, é? Correto. Pergunta que vem do Rio Grande do Norte, porque a nossa coluna também está na internet. A cidade é de Mossoró, Adrícia Pereira. Quando uma empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego? A categoria, novamente, é discriminada dos demais trabalhadores. Porque ela tem que ter 15 meses de carteira assinada nos últimos 24 meses. Já o trabalhador normal tem que ter 12. Ela tem que ser demitida, sem justa causa, para ter direito ao seguro-desemprego e ter 15 meses de carteira assinada nos últimos 24 meses. Pode ser 15 meses aleatório. Pode ser, pode ser. Dentro dos 24 meses, ele pode ser picado, como a gente chama. Elidiana Moreira pergunta... Meu pai tem 59 anos de idade e mais de 36 de contribuição, sendo que 33 são em especial, por causa de periculosidade. Somando, então, ele tem os 95 pontos e contribui com o teto máximo há mais de 20 anos. O que é mais viável financeiramente para ele, Paulo? Qual é o seu conselho? A aposentadoria especial ou a aposentadoria pela regra 85-95? Em ambos os casos, o fator previdenciário não incide. Não incide. Desde como ela disse, que os 33 anos é todo em especial, também não incide, como também na regra 85-95. Ele é que vai fazer a opção. Boa notícia. Eu acho que mais fácil vai ser ele provar os 95 pontos. Mais rápido o caminho, né? Mais rápido, porque na especial ele tem que apresentar vários documentos para comprovar que o exercício é atividade periculosa ou insalubre. Tenho tempo de fazer mais uma ainda nessa primeira entrada. É da Ieda Lúcia, também aqui da Capital. Tem uma doméstica com oito meses de carteira assinada que está grávida. Por duas vezes ela apresentou atestado médico. O INSS negou o auxílio-doença por falta de carência. O que é que eu devo fazer? Ieda, você não pode fazer nada. Se o empregado não tem carência, você não vai pagar o salário. Ela tem que resolver isso junto ao INSS, a empregada. A Ieda não pode fazer nada. Ela está recolhendo o DAI da empregada, que está incluído no INSS, mas se não cumpriu a carência, a carência de 12 meses, ela não vai ter direito ao auxílio-doença. E aí, na verdade, ela está grávida. Como é que faz se ela não tiver direito ao auxílio-doença? O contrato fica suspenso. Eita, estou entendendo. Sem ela receber salário, sem receber auxílio-doença. Infelizmente, é o que está na lei. O empregador doméstico não pode ser penalizado. Paulo, mais perguntas aqui para você, mas daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado? Até já. Até já. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Continuando com as perguntas aqui, viu, Paulo? Claro. Próxima de Marcelo Carlos. Veja só o que ele diz. Depois de demitir uma empregada doméstica, com quanto tempo eu posso recontratá-la? Patrícia, a lei não prevê um prazo. Mas o Ministério do Trabalho tem uma portaria de 1992 que estipula um prazo de 90 dias. Por que este prazo? Para evitar fraude ao FGTS. Isso era aplicado... Antes, a empregada doméstica não tinha direito ao FGTS. A partir de 2015, tem direito. Então, esta portaria se aplica à doméstica agora. 90 dias. Muito bem, 90 dias. José Roberto Ribeiro, que é de Campina, quer saber como é que eu devo assinar a carteira de um caseiro de sítio de lazer. Ele quer saber o quê? Em qual função ele deve ser cadastrado? Todo empregado doméstico tem um CBO. No caso, o caseiro. Até solicitei uma arte, eu enviei para cá. Tem aí, ó. A arte do caseiro. O número é esse. Todo empregado doméstico tem um CBO. Você olha na tabela, faxineiro, tem o empregado doméstico e cozinheiro, tem o empregado governanta, tem o cuidado todo, ele tem o CBO. É só botar caseiro, bota CBO. Esse CBO é de doméstico, por quê? Porque o sítio é de lazer. Se fosse um... Se existisse exploração econômica, não seria trabalhador doméstico. O CBO seria outro. Muito bem. Simples assim, tá vendo? Pergunta de Jacaraú chegando pra gente, da Maria Nascimento. Ela disse que o meu marido teve um acidente de moto, quebrou os dois pés. Ele ainda sente muitas dores e o auxílio-doença que ele recebia há mais de um ano foi cessado. O que podemos fazer? Essa tem sido a situação de muitas pessoas. Provavelmente ele foi submetido a uma nova perícia médica. O perito do INSS entendeu que ele já está apto para o trabalho. A única saída dele é entrar com recurso administrativo junto ao INSS, a junta de recurso, ou ingressar com a ação na justiça. É a mesma situação pra todas essas pessoas que estão passando por esse pente fino do INSS, com aqueles benefícios? É, mas aí no caso, o pente fino está sendo feito dos auxílios-doenças, e das aposentadorias por uma vez. Exatamente. O caso dele aí é um... É, ele pode ter sido num pente fino ou numa perícia normal. Era isso que eu ia dizer. De qualquer forma, essa é a única saída pro INSS. Vamos lá. O Adriano Santos pergunta. Caso... Ah, perdão. A primeira é do Everton Amaral. Caso venha passar em um concurso público, como é que eu faço pra averbar o tempo de contribuição do INSS no meu novo emprego? Patrícia, eu geralmente aconselho as pessoas, logo quando... Não averbe nenhum tempo de serviço. Deixe o tempo lá no INSS. Quando ele estiver perto de se aposentar no serviço público, ele vai pedir uma averbação. Ele vai lá, solicita que aquele tempo de serviço dele no INSS seja averbado exclusivamente no órgão tal. Aí pronto. Quando ele sai do INSS, ele não pode mais voltar. Você aconselha que espere mais um pouco? Espere mais um pouco. Não precisa solicitar essa averbação agora. Porque se você solicitou, é encerrado. Acabou-se. Não tem outra chance. Acabou-se. Não tem como retornar o tempo do INSS, não. Agora sim a pergunta do Adriano Santos. Ele diz o seguinte. A empresa pra qual eu trabalho transferiu a sede pra cidade do Recife. De quem será a responsabilidade agora pelo pagamento das despesas com a nova moradia e deslocamento? A empresa tem que dar a opção ao empregado dele. Você quer ir trabalhar em Recife? Se o empregado disser que não, ele vai ser demitido sem discutir a causa. A empresa vai ter que demitir. Ele não vai pedir demissão. E se ele quiser ir? Se ele quiser ir, vai depender do que está previsto no seu dissídio coletivo. Porque a legislação aí, as despesas com a mudança, eu acredito que é da empresa. Agora, pagar a nova moradia, isso aí, tem que ter alguma previsão em dissídio coletivo. Se ele topar, é porque ele está topando, né? Está topando. Agora, a pergunta que vem do Conde. E é da Praia de Jacumã. Ana Cristina diz. O meu esposo aposentou-se por invalidez há dois anos. Ele tem 54 anos de idade. Ele pode ser convocado pelo INSS para uma nova perícia? É o medo de todo mundo, está vendo? Não. O que é que a lei prevê hoje? Você tem que ter... Quem não vai ser submetido mais a uma perícia médica? Quem tem 50 anos de idade e 15 anos de aposentadoria que pode ser somado ao auxílio-doença que gerou a aposentadoria por invalidez. E quem tem 60 anos? Não vai mais ser submetido. No caso dele, ele só tem 54 anos e 2 anos de aposentadoria. Ou seja... Ele só vai deixar de se fazer uma nova perícia quando completar 60 anos de idade. Porque ele vai ter 55, mas não vai ter 15 anos de aposentado. Muito bem. Está na lei. Isso é uma coisa justa. Isso é uma coisa justa. Revisão que tem que ser feita a cada dois anos. O INSS não fazia. Quando ele foi implantar agora... Aí foi de uma vez só. Um grito geral. Está uma loucura. Mas isso sempre teve previsto na lei. Não é nenhuma novidade. O INSS é que não fazia. Bairro do Cristo, aqui em João Pessoa, a Miriam Campelo. O povo estava desacostumado com isso. Ganhei uma causa trabalhista em 2007, mas a empresa recolheu o INSS com o código 2909. Por isso não entrou na minha contribuição. Como é que eu devo proceder para verbar esse tempo? Patrícia, por incrível que pareça, isso acontece muito. O INSS arrecada o dinheiro e não joga no Quinis. Muitas vezes alega, não, não participei da causa trabalhista. Mas ele arrecadou o dinheiro. Aconselho o quê? Vá no INSS, leve uma cópia do processo judicial para que essa contribuição seja inserida no seu cadastro, para que seja calculado, no caso dela, se ela já está aposentada, que seja calculado um novo valor de sua aposentadoria, que a gente chama um novo valor da RMI. Paulo, última pergunta de hoje aí para as pessoas várias que participaram com a gente. Já temos tempinho para mais uma, que é a da Chris Line. Trabalho numa fábrica há mais de seis anos. Na carteira de trabalho está assinada como auxiliar de produção, mas na verdade eu sou encarregada. Isso é correto ou eles deveriam atualizar a minha função na carteira? Tem hipótese alguma, tem que atualizar. E acredito que o encarregado deve ganhar mais do que o auxiliar de produção. Por isso que a carteira dela provavelmente não foi atualizada. Mas tem que ser atualizada, porque se ela botar essa causa na justiça, vai dar uma condenação alta. Elas podem fazer isso a qualquer momento? Só pegar a carteira e retificar? Pode levar lá no Recurso Humano e pensar, olha, eu estou na função de encarregada, mas minha carteira ainda continua como assinada, vai na anotação gerais e faz a retificação. Parceiro, obrigada mais uma vez pela semana aqui, as respostas. Terça-feira que vem a gente se encontra, não é isso? Combinado então. Olha os nossos e-mails aí, quer mandar sua dúvida? Eu quero saber, arroba cabobranco.tv.br ou arroba paraíba.tv.br. Até semana que vem, Paulo. Bom dia para você. Bom dia para você também.